Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no The Sims 4, bora lá continuar com a série mais maluca de todas aqui. E é o seguinte galera, o Mike tava falando que eu não cuido dele, né? Que ele anda tudo cagado, não sei o que. Vamos ver se eu não cuido dele então. Bom, deixa eu ver do que ele precisa, ó. Quem disse que eu não cuido dele, chupa essa Mike, ó. Tudo perfeito aqui, véi. Você tá até estudando. Deixa eu ver o que ele precisa pra melhorar no trabalho. Hum, habilidade de programação. Vamos comprar um livro então. Ah, habilidade de programação. Ai, vamos lá na H então. H já passou. G, H. Ué? Cadê a porcaria do livro, véi? Será que não tem, véi? Deixa eu ver aqui bem certinho. Ahn... Tá, não, é pra tá aqui, né? Vamos ver. Vamos procurar de novo. Infantil, fantasia, não ficção, poesia, romance, ficção, mistério, habilidade. Ahn... Tá. Deve ser programação só o nome, né? Pesca, piano, pinto... Pesca, piano, pinto... Oh, achei. Volume 1. Vamos comprar um desse. Um desse. E um desse. Cara, eu tô gastando dinheiro enorme investindo aqui. Oh, eu tô investindo em você, hein, Mike? Fala sério, hein? Vamos lá. Oh! Beber. Que beber? O quê? Vem aqui abrir a parada. Vai, Mike. Aff. Cara, esse Mike tá de sacanagem comigo, hein? Programação. Ué? Não tá aqui o livro? Ah, meu Deus do céu. Tá aqui, né? Eu sempre esqueço isso daqui. Ler qual que é o 2. Esse daqui que você vai ler. É, ele começou pelo capítulo 2, mas tudo bem, né? Tanto faz. Onde estou? Quem sou eu? Estou dormindo. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Acabei de acordar. Bom, acho que o meu personagem meio que se vira sozinho, né? Porque ele é muito esperto. Eu sou muito esperto, velho? E o que que eu preciso para me olhar... Para melhorar no trabalho? Habilidade lógica. Microscópio, observatório de mesa ou xadrez? Ou leia um livro? Caraca, não tenho nada disso. O mais legal seria o telescópio, galera. Vamos ver se a gente consegue comprar essa parada? E agora? Não faço ideia. Ar livre. Deve ser aqui? Puxa vida. E agora eu não faço ideia onde que compra isso, velho. Conforto? Não. Atividades e habilidades. Opa! Caraca, velho. 1.500 dólares. Ah, velho. Eu vou investir em mim... Nossa, velho. Olha o tamanho disso, meu. Certeza que eu vou comprar. Beleza. Vamos dar um play aqui e voltar na nossa vida. Vamos fuçar nessa parada aqui, velho. Eu tô investindo no meu futuro e isso é muito importante, né? Bora lá, então. Entra aí, maluco. Nossa, que coisa louca, velho. Pera aí. Vamos virar a câmera. Opa! Tá olhando pra mim. Massa, hein, galera? Curti. Beleza, galera. Eu acelerei aqui o processo. Eu só preciso de mais um nível, né? Então falta pouco. Enquanto isso, o Mike tá estudando. Olha o pessoal passando lá no fundo. Ah, galera. Aproveitando, eu queria uma opinião de vocês aí. É o seguinte. Deixa eu até deixar no tempo normal aqui pra gente não se atrapalhar. Eu estou pensando em seriamente criar outra série de The Sims 4 aqui pro canal. Que vai ser uma série um pouco diferente dessa. E a primeira pergunta que vocês irão fazer vai ser. Você vai parar com essa? E a resposta é não. Ou seja, vai ter duas séries de The Sims 4 no canal. E talvez ela se... Como que eu posso dizer? Uma entre na outra, certo? Talvez sim, talvez não, né? Mas enfim. Falem pra mim se vocês acham que isso é legal. Eu tô com um personagem pra criar em mente. E vamos ver aí. Se vocês curtirem a ideia, eu crio ela, tá? Vai ser muito louco. Eu garanto pra vocês. Beleza. Ó, tô quase lá, velho. Vai. Falta pouco. Falta pouco. Uou! Subiu de nível. Beleza. Bom, chega de brincar com o telescópio agora. Até porque, né? Eu preciso cuidar aqui da minha saúde. Ah, eu estou com fome. Vamos servir aqui. Ah, não, 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 não. Servir jantar. Vamos ajudar a galera aí. Ah, prato rico em prote... Eu tô esbanjando, velho. Que isso. Vamos lá. Tô esbanjando demais. Alguma coisa quebrou aqui. De boa. Opa, o texidão chegou. Nossa, já chegou com sono, velho. Todo mundo dormindo, menos eu. Eu vou dormir no sofá, velho. Tô até vendo. É isso. Cozinhou? Come, então. Vamos, maluco. Come aí. Come aí, que daqui a pouco a gente já vai trabalhar. E beleza. Bom. O banheiro tá uma sujeira, velho. Que casa é essa? O Mike quebra tudo aqui também, né? E bora lá. Vamos correr aqui. Vamos lá. Ô, você não vai tomar uma ducha? Breve, vai. Tem que ser jogo rápido aqui. Vai, beleza. Ô, texidão, sai daí, velho. O que que você tá... Aff. Vou conversar com o texidão porque eu preciso aumentar o meu social. Vamos se entusiar... 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 Nossa senhora. Não vou falar mais. Não consegui falar. Entusiasmar-se. É isso que eu queria falar. É isso que eu queria falar. Beleza. Meu social tá aumentando já. Mas, né? Não posso ir trabalhar com sono. Tá quase na hora. Vamos dormir. Beleza. Falou. Eita, texidão. O que que você quer aí no meu quarto? Se some daí. Vai pro banheiro que você tá precisando, velho. No banheiro. Toma uma ducha e depois vai cochilar. Porque a cama é minha. Beleza. Parece que tá tudo em ordem. A princípio, né? Cara, deixa eu ver o que que tá acontecendo ali. Opa. Tem alguma coisa faiscando aqui, velho. Que eu tô vendo. Nossa, é a geladeira, velho. Vamos reparar ela depois. O texidão vai arrumar isso daí, velho. Depois que pega fogo aí e morre alguém. Daí eu quero ver. Beleza. Nicolas acordou. Vocês falaram, né? Pra eu fazer ele estudar. Porque ele tá meio vadio e tal. Olha a pantufa dele, galera. De coelhinho. Que isso, Nicolas. Vai lá, come aí. Mike precisa ir no banheiro. Vai lá. O que que você tá fazendo com o prato de comida no banheiro, Nicolas? Você tá louco? Vai lá, agora você vai usar. Sai daí, Mike. Meu Deus. Meu Deus. O Mike está com fome. Vai comer. Aí. Agora sim, tudo em ordem, né? A princípio, sim. Tá ok. Deixa eu ver. Eu mesmo. Nossa, eu tô bem na fita ali. O Mike... O Nicolas precisa de banho. Vai tomar uma ducha, velho. O Mike precisa também de banho, mas... Enfim. O Nicolas vai usar, né? Cara, o ideal seria dois banheiros, velho. Ah, Mike. Enquanto isso, você limpa essas coisas aqui, ó. Ó. Vai limpar, vai. Ele limpa uma coisa e deixa outra ali, velho. Tá de sacanagem, hein? Beleza, agora o Mike vai tomar uma ducha lá. Corre, Mike. Corre. Quem foi o porco que fez isso, velho? Ah, Nicolas, você tá jogando, né? Será que dá pra estudar aqui? Escrever piada. Nossa, o Nicolas pode trabalhar? Tá louco, velho. Que loucura. Vamos ver se tem algum livro aqui. Não tem nenhum livro pro Nicolas ver. Vamos ver se tem alguma coisa pra comprar pra ele que seria interessante, né? Infantil, fantasia, não-ficção, poesia, romance, ficção, mistério, habilidade. Habilidade? Aqui não tem nada, né? Eu não sei qual livro que ele tem que estudar pra ir bem nas matérias, velho. Enfim, vamos dar uma olhada. Vou comprar um livro de ciência pra ele. Cara, eu tô gastando muita grana, velho. Você vai ler esse livro agora, hein? Hum, ciência. Ler. Beleza, tá aumentando ali alguma coisa. Mike. O que você precisa? Mike não precisa de nada, então ele vai limpar toda essa bagunça, né? Que basculhar, o quê? Jogar tudo fora. Depois ele vai limpar isso daqui. Mike tá melhorando as habilidades de mecânica só de ficar mexendo ali, né? Tá, vai jogar tudo fora aqui. Depois ele vai limpar isso daqui. Ih, que horas são, que horas são? Só meio-dia agora. Eu acho que hoje eu não trabalho, né, galera? Se eu não me engano. Deixa eu ver. É, realmente. Hoje é domingo, estou de folga. Então, vamos aqui ver o nosso social. Eu preciso fazer comida. Tacos de peixe. Salada verde. Beleza. Beleza, tô fazendo comida enquanto eu converso com o Mike. Meu celular está tocando. Sueli Garcia. Mano, mesmo. É bom pra gente aumentar o nosso social, né? Olha lá, Mike. É pra você, ó. Apresentação rude. O Mike é bem estupidão, né? Vamos ver como que é essa apresentação rude. Olha só. Vamos fazer um seguinte. Zumbar do traje. A mulher não está gostando nada disso, hein? Travessura. Brincar com choque de mão. Nossa, que doideira. Ela gostou. Brigar? Nossa, velho Olha isso Olha isso, velho Esse Mike tá loucão, velho Meu Deus do céu Não deu boa Pera aí que vai dar pra Encher mais o saco dessa manhã aqui, hein Jogar bebida Minha nossa, esse Mike é louco, velho Nossa E a mulher não vai embora, velho Pera aí Declarar inimigo, vamos dizer Sueli e Mike se cansaram Agora eles são inimigos Que louco, velho Insultar que a mãe é lhama Caramba, velho Travessura Vamos fazer o Mike Paquerar, velho É, não deu em nada Vai embora, velho Vai Nossa, Mike Vai consertar isso daqui, velho O que eu tô fazendo, velho? Eu tô meio perdido aqui no rumo, né? Não estou com fome, mas eu vou comer Beleza, fome cheia Agora Vamos trocar uma ideia com o Mike aqui Contar uma piada pra ele Piada sobre engenheiro É, o Mike tá consertando Ele não quer saber de piada Pô, e essa intrusa aí, velho Vem fazer lixo na minha casa aí O tipo da mulher, velho Pô, é pra conversar comigo, velho Beleza, o meu social tá aumentando Beleza O social tá de boa Vamos usar o banheiro agora Depois tomar uma ducha vaporosa Depois, deixa eu ver a diversão, né? Depois eu vou jogar Eu tô comendo ainda, velho Que isso? Para de comer, velho Você não tá com fome, não E o texudão, velho Ele foi trabalhar, né? Nem vi Mike pode trolar nos fóruns Em um computador ou tablet Como assim, velho? Vou ter que ver o que é isso Ah, onde que será que é? Web? Ah... Socializar-se? Trollar nos fóruns Vamos ver como que é isso, galera Vai lá, Mike Vai lá, seu troll Isso aumenta o social Que bizarro E a diversão também, seu troll Beleza Agora o Mike vai pra lá E eu Preciso jogar Quem que tá lá, velho? Quem que tá usando aqui? Cadê o Nicholas? Nossa, o Nicholas tá doidão aqui, velho Ó, lógica Boa, Nicholas É isso aí, velho Gostei de ver Bom, deixa eu ver Eu, depois disso É, depois disso eu posso ir dormir, eu acho Ideal, já são 21 horas Amanhã eu trabalho, né? Deixa eu ver se amanhã eu trabalho Sim E de boa Vou com o humor alto Trabalhar Beleza, agora vamos cuidar do Nicholas Que tá lá, loucão, né? Aumentei minha habilidade em videogame E a escola concentrada Ah, ele tá se concentrando aqui, ó Que bom, que bom Parabéns, Nicholas Gostei de ver, hein? Vai, Nicholas Mais um ponto aí Ah, mais um pouquinho lá, velho Ele tá desconfortável, velho O que ele precisa? Precisa ir no banheiro Vai lá, corre Ele foi fazer o número 2, galera Meu Deus O texudão tá fedendo, velho Coitado Tá, o Nicholas vai dormir Vamos cuidar do texudão agora Ele tá com fome Ah, ele vai comer esse negócio podre aqui mesmo, velho Não tem problema, não Tá O texudão, coitado, tá fedendo Depois ele vai fazer isso O que você vai fazer no meu quarto, velho? Eu tô dormindo Você tá doidão, né? Vai, beleza Higiene dele vai aumentar bem Jogar tudo fora Limpar Limpar Ele vai jogar Blik block Vai texudão Vai, velho Você precisa se divertir, velho Quer ver ele acordar o Nicholas, velho Ah, até que não Deixa eu ver eu Ó Também Melhorou a habilidade de videogame Que horas que é o meu trabalho mesmo? Meu trabalho é da meio-dia A vinte e uma Hoje eu vou trabalhar Hum, o que eu preciso então Pra ir trabalhar bem feliz? Fome Tá Me servir o café da manhã, né? Ovos mexidos Que é mais barato De boa Há seis horas Eu vou trabalhar meio-dia Então dá tempo tranquilo O Mike nunca mais acordou, né? Bizarro Ah, foi só falar Ah, eu não vou fazer ele servir nada, não O Mike que vai servir O que ele fez aqui, velho? Deixa eu ver Cozinhar ovos mexidos Ó, que beleza Você é muito esperto, Mike Que isso? Eu pensei na parada E você já fez, né? Muito bom É, mas ele fez só pra ele, né? Sacanagem Tá, eu faço, eu faço, eu faço Vai lá Meu Deus, o texidão já tá fedendo de novo O que que acontece com o coitado, velho? Ninguém cuida dele Vai Boa Olha Beleza Depois disso Eu... Ah, ô Mike Chega aí, vamos trocar uma ideia, velho Bora Nossa, o texidão já sujou tudo o box lá, velho Cadê o Mike, velho? Ah, o Mike foi trabalhar O Nicholas foi pra escola Eu fiquei sozinho, droga Bom Antes de eu ir trabalhar Eu acho que eu posso pelo menos ir no banheiro E Tomar uma ducha Vamos lá Ei, estraguei o negócio Ei, que beleza, hein? Maravilha, galera, ó Vou trabalhar com status muito bom Se bem que eu estou desconfortável Olha minha roupa Ah, peraí Olha que chique que eu sou, hein, velho Você está indo trabalhar Beleza Ficou o texudão sozinho Agora a gente tem tempo de cuidar dele, né? Ele precisa de travessura, velho Beleza Ele precisa de travessura Tem alguém ligando no celular dele Ou é o Nicholas? É o do Nicholas Vamos atender? Vamos atender O diretor ligou Ah, Benkapa Nicholas terminou o dia letivo Seu trabalho é satisfatório Mas seus professores no colégio Bookigan Acham que ele pode melhorar facilmente Com um pouco mais de esforço Come aqui o resto, velho Ah, desempenho instável Ih, caramba É, ele precisa de concentração É, ele precisa de concentração, velho Bom, depois disso ele já vai ali observar o céu, né? Porque Isso vai aumentar a concentração dele Ué? É, não deu muito certo Mas enfim Vamos ver aí Nossa, o texidão foi trabalhar Véi com humor horrível Aff Peraí que eu acho que o Nicholas melhorou, hein? Vamos ver Não, ainda não Acelerar Ah, agora o Nicholas pode coletar amostras de planta e analisá-las em um microscópio Sapato pisoteado Ó, ó Uma senhora acaba de pisar nos sapatos novos de excelência Que são Da mais fina imitação de couro de crocodilo Ele deve dar uma lição Na idosa ou deixar passar? Deixar passar, né, galera? Eu acho Vamos ver Eu vou me dar mal, quer ver? Se liga E aí, texidão? Acho que igual amanhã lá ou não? Tá Ei, essa senhora podia ser a avó de alguém A excelência decide demonstrar algum respeito pela idosa? Algum problema? Ganha um desempenho pequeno, é? Foi bom, foi bom É, beleza Cadê eu? Só espero que eu chegue em casa logo O Mike já tá aqui O Mike, como sempre, ele vai limpar as paradas aqui Porque ele... Ele que tem que limpar, né? E vamos lá Coitado do Mike, velho Olha o tanto de tarefa que eu passei pra ele Minha nossa Esse microscópio aí ficou muito louco, velho Curtinho Cheguei? Cheguei Alan trouxe 306 pra casa E ele ainda fez um trabalho soberbo Muito bom, hein? Show de bola O que eu preciso? É, galera Não é fácil cuidar de quatro cinza ao mesmo tempo Salada verde Vamos comer algo de boa aqui Ah, se vira aí Galera, seguinte Quero que vocês, então, escrevam aí nos comentários Se vocês querem essa série em paralelo Como eu já falei, tá? E se vocês quiserem, né? Vai ter dois vídeos de The Cinzas todos os dias Pelo menos eu espero que eu consiga fazer isso, tá? Se vocês apanharem bastante, eu trago E outra coisa Ó, a gente está com 7 mil dólares Quando eu chegar em 10 mil dólares Eu já vou começar as construções aqui Deixa eu até dar uma olhada Ah, como que faz aqui pra criar a parede e tal Que daí, ó A gente já começa a fazer Ó, é tranquilo, né? É só pegar e arrastar aqui Eu já começo a construir uma outra casa aqui no fundo Depois a gente junta as duas E vai fazer uma casa gigantesca, ok? Os planos aqui pra The Cinz são infinitos, tá? Tá, vou voltar aqui pro modo normal Então é isso aí, galera O que vocês acharam aqui da minha nova roupa Do trabalho Espero que vocês tenham curtido Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Grande abraço a todos e Fui!